Fala aí galera, tô fazendo um unboxing rapidinho aqui, atrasado do trabalho, aqueles óculos SPY mais quem bloque, tá aqui no meu rastreio, sorveta, postado como gift, presente, declaro 8 dólares, acho que foi até isso mesmo, bem baratinho, eu pedi se encaixa porque é pra mim, a caixa facilita um pouco mais na revenda, mas ele veio bem embaladinho, eu já tinha feito um box de um outro anterior, e eu testo a qualidade, de boa qualidade, aqui 3 dólares, e com a caixa uns 5 dólares por aí, deve ter uns 30 dias de rastreio, vou atualizar pra vocês melhor, esse modelo é bacana, e o outro, preferir pra mim, porque se fosse pra revender, eu preferir com a caixa, acho que a caixinha é bem louca também, vem com manual, garantia, e a porra, tem no máximo, acho que se tiver 32 dias de postado é muito, mas tá, tá bem bacana, valeu.